Como é feito o exame de punção da tireóide, ou APAF, punção aspirativa por agulha fina? Eu sou o Dr. Jonathan Scatum, da Cirurgião de Cabeça e Pescoço, e nesse vídeo eu vou te passar algumas informações importantes sobre esse exame. É uma série de vídeos que eu estou gravando sobre esse exame, que é realizado no dia a dia na investigação de nódulos na tireóide e de lesões no pescoço, como linfonol dos suspeitos, lesões em glândulas salivares. Então, a punção... Deixa eu só colocar aqui o slide. A punção da tireóide, a história, ela foi descoberta por um dos pais da cirurgia de cabeça e pescoço, que é o Dr. Reis Martin, em 1930. Ele, durante a residência médica, durante o treinamento, descobriu que era possível colocar uma agulha, aspirar algumas células, colocar no microscópio, e através dessa técnica menos invasiva, ao invés de você cortar e tirar um pedaço do tecido, através de uma punção aspirativa, uma furada lá no nódulo, ele conseguiu analisar aquele tecido e confirmar o tipo histológico, o tipo de lesão, o tipo de tumor, se é maligno, se é benigno, através desse exame de biópsia. Então, a punção, ela envolve algumas etapas. Nós temos a coleta do material, que hoje em dia, na maioria dos casos, é realizado com... guiado pelo exame de ultrassom. Então, o mesmo exame de ultrassom que você pode já ter feito para encontrar o problema e para dar o diagnóstico do problema, esse aparelho de ultrassom, ele é utilizado para guiar a agulha que vai coletar o material e a agulha aqui, pelo aparelho de ultrassom, a gente consegue ver a agulha entrando no nódulo para coletar o material. Em seguida, é preparado a lâmina. Essa lâmina, ela é corada e o patologista vai olhar esse resultado no microscópio e vai ver as células. Então, repare que ele não pega um pedaço, ele aspira algumas células e essas células, elas vão para a lâmina em um formato diferente do formato real. Então, esse exame, ele só consegue ver as células e é por isso que, às vezes, o resultado pode não ser conclusivo. Então, a parte da coleta, ela pode ser feita ou não com anestesia local. Então, eu sou cirurgião, eu faço as minhas punções sempre com anestesia, mas existem alguns médicos que fazem sem anestesia e os pacientes não relatam tanto de dor. Mas, pelo menos na minha prática, quando eu faço com anestesia, os pacientes sentem bem mais confortáveis. O que dificulta o exame? Quando o nódulo é muito pequeno, quando o nódulo é localizado próximo dos grandes vasos e nos pacientes que têm o pescoço curto ou mais gordinho, que a tireóide fica mais funda, mais posterior e pode ser que a agulha até tenha dificuldade em chegar até o nódulo. Então, aqui é um videozinho mostrando justamente depois que a agulha entra no nódulo, é feito o movimento de entrada e saída, meio que para escarificar, para que você consiga coletar material do nódulo para preparar a lâmina. Então, aqui é mostrando uma das dificuldades. Repare que aqui é o nódulo e aqui é a artéria carótida comum. Ela aparece aqui como uma bolinha, mas na verdade é uma artéria, um tubo que passa uma grande quantidade de sangue e que a agulha não é para encostar aqui na artéria. A agulha é para chegar só no nódulo. Então, casos assim que tem um nódulo muito pequeno próximo de um grande vaso, principalmente em nódulos mais posteriores, o médico que está coletando o exame precisa tomar bastante cuidado para não causar um hematoma, não causar uma complicação do procedimento. Então, em casos assim, realmente é interessante que procure um médico bem experiente nesse tipo de exame. Então, coletou o material, o próximo passo é preparar a lâmina, é feito um esfregaço, então ele pinga uma gotinha aqui, depois esfrega a lâmina e esse material é fixado, que pode ser o fixador em spray ou o próprio álcool. Essa lâmina fixada pode ter problemas nessa hora da fixação. Por exemplo, quando o nódulo é muito vascularizado e vem muito sangue na lâmina, o patologista vai ter dificuldade em encontrar as células da tireóide no meio das células do sangue. Então, outro ponto que pode atrapalhar também é quando o nódulo é misto ou um cisto. Quando tem uma grande quantidade de líquido no nódulo, vem poucas células. Então, nesses casos pode atrapalhar também nessa hora de preparar aqui a lâmina porque o líquido fica lá transbordando e acaba tendo dificuldade. E aí, o próximo passo é feito a análise pelo médico patologista que vai olhar as lâminas que foram preparadas, que foram coletadas e encontrar as células. Então, aqui alguns pontos que esse exame pode ter dificuldade. Às vezes, não vem nenhuma célula e o patologista não consegue dar o diagnóstico só porque não vem o material. Às vezes, as células vêm com características esquisitas, não vem nem com características do câncer, mas também nem com características benignas. é um resultado indeterminado. Então, casos assim devem ser interpretados dentro de um contexto. Às vezes, o paciente precisa repetir a punção para coletar mais material para chegar a uma resposta, para ter um resultado que vá decidir o tratamento. Outro ponto também, aqui é uma imagem de uma tireoide cortada. O paciente for operado, obviamente. É possível ver o nódulo aqui. E essa porção aqui do nódulo era onde estava o câncer. Então, perceba que às vezes a agulha coleta material, mas pode ser que ela não colete o material, a região do nódulo onde estava o câncer. Então, em nódulos grandes, à medida que o nódulo vai crescendo, o exame de punção vai perdendo o seu poder de dar o diagnóstico. Porque, justamente, não consegue coletar material, furar o nódulo por inteiro. Então, à medida que o nódulo cresce, a melhor escolha realmente é pensar na possibilidade de cirurgia para termos um diagnóstico real, já que a punção deixa de ser confiável. E aqui é outra biópsia. É a biópsia realmente feita após a cirurgia, que é o histopatológico. Então, aqui é uma paciente que fez uma tireoidectomia parcial. Quando essa peça chega para o patologista, ele vai pintar a peça para avaliar as margens, vai cortar a peça, vai preparar os blocos de parafina. Esses blocos vão ser cortados e preparados para analisar no microscópio. E no microscópio ele vai olhar e, realmente, aqui ele vai ter a verdade verdadeira. A punção, ela dá uma noção. Não é um exame 100% confiável porque ele pegou apenas algumas células. Aqui não. A gente consegue ver toda a arquitetura do tumor e consegue avaliar se esse tumor era maligno ou benigno e se ele já estava saindo da tireoide, invadindo tecidos ao redor da tireoide, se ele já tinha invasão de vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Ou seja, consegue ter muito mais informação sobre o caso do que a própria punção. Então, sempre quando tem um caso muito suspeito de ser câncer no exame de ultrassom, precisa fazer o exame de punção. Se a punção também vê células suspeitas, o melhor tratamento é pensar na possibilidade de cirurgia. Tá certo? Então, espero ter ajudado, né? Te explicar um pouco sobre como é feito esse exame. Do ponto de vista do paciente, você vai deitar lá na mesa, o médico vai conversar com você, vai limpar a região, vai anestesiar, vai coletar o material, depois vai pressionar um pouco para não ter nenhum problema com sangramento, vai colocar um curativo e você está liberado. Nos primeiros dias, eu recomendo que os pacientes que fazem punção comigo, né? O médico que faz essa punção, ele vai lhe dar as orientações. Mas eu sempre recomendo aos meus pacientes utilizar algum medicamento desses simples, analgésicos comuns, para aliviar, ou é normal ficar dolorido nos primeiros dias. Como é um exame que fura a pele, fura o nódulo, pode ser que forme alguma equimose, ficar um pouquinho roxo no local, ou até um pouco inchado, é algo esperado. É recomendado que para evitar complicações do paciente, evite esforço nos primeiros dias, mas na maioria dos pacientes é bem tranquilo após o exame, tá bom? Então é isso, espero ter te ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe, ajude esse canal a crescer para ajudar cada vez mais pessoas que estão precisando dessa informação, dá bastante trabalho produzir todo esse conteúdo, mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!